grande. Neste dia fui pela primeira vez tratar da pintura da imagem. Nesse dia a misericórdia divina recebeu pela primeira vez honras especiais exteriormente, embora seja conhecida há muito tempo, mas agora da forma como o Senhor o desejava. Esse dia do dulcíssimo nome de Jesus lembra-me muitas graças especiais. Pois é, aqui podemos nos perguntar, será que cada um já tem em sua casa a imagem de Jesus misericordioso, no lugar privilegiado, né? Damos a importância a esta presença de Jesus. Vejam como a Santa Faustina tinha ansiedade, ansiava por aquele momento que este quadro, que esta imagem seja venerada em todos os lugares. Vamos continuar. 3 de janeiro de 1937. Hoje veio visitar-me a Madre Superiora da Congregação que presta serviços no hospital com uma de suas irmãs. Ficamos conversando um bom tempo sobre coisas espirituais. Conheci que uma grande aceta e por isso foi agradável a Deus a nossa conversa. Hoje veio visitar-me uma moça. Conheci que estava sofrendo, não tanto no corpo quanto na alma. Consolei-a como pude, mas as palavras do meu consolo não foram suficientes. Era uma pobre órfã, tinha a alma mergulhada na amargura e na dor. Abriu-me o íntimo e contou-me tudo. Compreendi que simples palavras de consolo não lhe seriam suficientes. Pedi fervorosamente ao Senhor por esta alma e ofereci a Deus a minha alegria para que a desce para ela e de mim colhesse todo o sentimento de alegria. E o Senhor ouviu a minha oração, pois fiquei somente como consolo de ela ter sido confortada. Adoração Primeiro domingo Durante a adoração fui de tão forma impelida a agir que comecei a chorar e disse ao Senhor Jesus, vós não deviais impedir-me, impelir-me, mas dar tão inspiração àqueles que vós sabeis estarem atrasando esta obra. E ouvi essas palavras Minha filha, fica tranquila, já não vai demorar muito. Durante as vésperas ouvi essas palavras Minha filha, desejo descansar no teu coração Pois muitas almas expulsaram-me de seus corações e senti uma tristeza mortal. Procurei consolar ao Senhor oferecendo-lhe mil vezes o meu amor Senti na minha alma uma aversão ao pecado O meu coração se alimenta de continua amargura Visto que desejo ir ter convosco o Senhor na plenitude da vida Ó Jesus, que terrível deserto me parece esta vida Não existe nesta terra alimento para o meu coração e para a minha alma Sopro de saudade por vós, Senhor Vós me deixaste, Senhor, a hóstia santa Mas ela inflama ainda mais a saudade de minha alma Que minha alma sente por vós, Deus eterno e meu Criador Jesus, desejo unir-me a vós Dignai-vos ouvir os suspiros de vossa esposa Como que a Santa Faustina se entregava à vontade de Deus No meio dos sofrimentos, no meio das dificuldades Querendo somente agradar a Jesus e aquela aversão ao pecado E vamos então nesse terço colocar todas as nossas intenções Tem várias que foram apresentadas aqui para mim hoje Porque tanta gente precisa do amor misericordioso Há pouco tinha telefone para rezar por Maria de Lourdes Barbosa de Moura Queremos rezar também pela Maria das Graças Que faleceu nestes dias Pela família que sofre E por todos, todos que foram encaminhados à nossa oração Também por todos aqueles Daqueles nomes que nos são enviados Pela internet, pela Youtube, do Santuário Ou de todos os ouvintes da Rádio Catedral Vamos então, com muito amor Diante do Senhor Jesus Presente no Santíssimo Sacramento Fazer a oração do Terço da Misericórdia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pela, podemos dizer, pela sua culpa no bom sentido Porque a partir da sua canonização A sua misericórdia no domingo da misericórdia foi reconhecida E a misericórdia divulgada pelo mundo inteiro Foi a primeira canonização deste milênio Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia, misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, misericórdia de nós e do mundo inteiro. Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia. Terno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A CIDADE NO BRASIL A MÁGIA EMERGENCIA 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 E NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O que agrada a Deus, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia. Cega que tenho em sua misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E aí